Música Beleza, beleza Galera é o seguinte Tenho um pouquinho de paciência que aqui está caindo A net está caindo Mas vamos aqui fazer Beleza Vamos sucesso Eu pegue a galinha Eu pego 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 a galinha Beleza, beleza Galera, vamos tendo paz aí Porque o negócio aqui tá meio devagar, entendeu Tá caindo aqui a net Mas vamos chegar lá se tu quiser, beleza Um abraço especial Meu parceiro Nestor, que tá aí conectado com a gente Nosso parceiro Pitbull Meu parceiro Luiz Costa Esse cara aí, Dez, aí Bora aqui no meu coração, beleza, irmãozinho Obrigado Meu parceiro Homero Silva Nome Guilha Só bacana, né Esse cara aí que é Dez, aí E a toda, galera Vezinho Faça uma gol pra galera, vai Vezinho, agora eu vou fazer aqui uma rocha pra galera aqui, valeu E a galera que quiser aí ajudar Só ligar aí pro Domingue Nordeste, né 7598161143 Me procure que... Vamos ajudar, pessoal Vamos ajudar a galera, né É... A doar uma feira, alguma coisa Uma roupa, um caçado O que vocês puder ajudar, pessoal Vamos dividir o pão com os irmãos Entendeu? Faça igual Domingue Nordeste faz Igual outros países de França, né Esse pessoal aí que sempre tá conosco aí Vamos ajudar a galera, pessoal Vamos ajudar, vamos fazer essa corrente de fé Isso vai passar, galera Isso vai passar, viu Se Deus quiser Um alô especial pro meu parceiro O meu cumpadre Rony Vão Cigano Que é a sanção, né Rony Cigano Meu parceiro Pitty Bubá Pitty Bubá Aquele abraço aí Obrigado por tudo aí Vezinho, eu faço aqui uma rocha pra galera Daqui a pouco eu vou fazer aqui uma música Pra cidade que ela me pediu aí Daqui a pouco, valeu? Show, André Fora, galera Meu parceiro Robertinho Meu parceiro Rony Lá em São Paulo Meu amigo Ilha Aquele abraço Meu parceiro de França Tô Rony Tindo do Dalvin Arrocha e Vez Chama mais um meu parceiro aí Chega lá, chega lá Fora, Rony 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 Galerinha do Facebook Meu parceiro Nestor Curtindo aí Eu vivo aí Pelo Facebook Casar, motor Que foi pra namorar E não ter parceira De fara Eu nem quero Eu nem quero Eu nem quero Se for pra sair Junto onde não toca Uma rocha Eu nem quero Eu nem quero Por isso que a gente combinou É pouca frescura E muito amor Nós dois não é casal mortinha Nós é casal mortão Que sai junto pro boteco e toma uma Ouvindo voz e violão Nós dois não é casal mortinha Nós é casal mortão Nada Contra o que eu fiz Contra o que eu fiz Contra o que eu fiz Tudo da balada Mas esse é o nosso batidão É casal morto Se for pra namorar Se for pra namorar E não ter parceira De fara Eu nem quero Eu nem quero Se for pra sair Junto onde não toca Uma rocha Eu nem quero Eu nem quero Por isso que a gente combinou É pouca frescura e muito amor Nós dois não é casal mortinha Nós é casal mortão Que sai junto pro boteco e toma uma Ouvindo voz e violão Nós dois não é casal mortinha Nós é casal mortão Nada Contra o que eu fiz Tudo da balada Mas esse é o nosso batidão Bora, chama mais um Chama mais um Arrocha pra galera ver se apaixonar Eu saio Eu beijo Eu beijo Se for preciso Até treito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer a roupa errada A minha delicinha A minha delicinha Volta pra vida minha A minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só não sei que tinha 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 Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer a roupa errada E fazer a roupa errada A minha delicinha Volta pra vida minha Volta pra vida minha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só não sei que tinha Aquela mexidinha Só não sei que tinha Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha E mexe Quero ver a galera aí subir esses comentários, hein, velho Bota pra bombar lá em domingo do Noro Roberto, hein Quero ver a galera se conectar mais, hein Nosso amigo Roberto, teclarece do Gifrano Chama-se comigo, ó Se a cidade falou que me viu sofrendo, é mentira, não acredita Se o povo falou que me viu chorando, mentiu, é fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém e não tem coração Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Tu te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho chave que eu não superei Se eu pudesse eu lavava, você da minha vida, mas amor não sai com água Tu te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho chave que eu não superei Se eu pudesse eu lavava, você da minha vida, mas amor não sai com água Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém e não tem coração Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação Cê tem razão Não te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho chave que eu não superei Se eu pudesse eu lavava, você da minha vida, mas amor não sai com água Tu te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho chave que eu não superei Se eu pudesse eu lavava, você da minha vida, mas amor não sai com água Bora pro meu, Matando X E aí Show mais um Investir minha Nosso parceiro de Gui França, nosso time tudo ao vivo hein O parceiro Robertinho, minha mãe da Sandra Sei que você não ama mais ninguém Quem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Viva em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Viva em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor É só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Viva em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Aposta tudo em mim, aposta tudo em mim Aposta tudo em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz É só se conectar no Facebook Nosso amigo Gil França Youtube também, né Gil França Tá pelo Youtube também, hein Dominguinho do Nordeste Chama meu parceiro aqui, Robertinho Pra fazer uma comigo Grande tecladista do Gil França Esse é o cara, viu Bora beber e se apaixonar E cantar música boa, né Grande tecladista do Gil França Chama na bota Bora beber e se apaixonar, meu amigo Que o coronavírus não tá deixando nós ir pras festas Mas nós tamo fazendo a live pra lembrar a galera Chama meu fio, chama meu fio, ok Tecladista do Gil França Grande maestro, meu parceiro Robertinho, hein Chama meu fio Eu não fui Que só ela que tá amando Eu só te falo Que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem Mas não quer ficar junto Libera ela, Robertinho Libera ela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando as coisas Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório e do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Fica Libera ela Débola ela Legenda Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri